Eu queria tratar sobre a notícia que toma conta do país neste início de mês de setembro, que é a perda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Em uma semana, três institutos de pesquisas diferentes, e aqui tem institutos dos mais diversos tipos, e todos caminham de forma semelhante, que são o Datafolha, VejaFSB e Vox Populi, que eu tive acesso a todo o conteúdo da pesquisa. Confirmam a rejeição do povo brasileiro ao governo Bolsonaro. Se compararmos os percentuais de ruim e péssimo dos últimos presidentes, vamos ver na prática o que o autoritarismo de Bolsonaro e a falta de rumos para o Brasil trazem como consequência para o atual presidente. O Fernando Henrique Cardoso, em 1995, nesse período, tinha uma rejeição de 15%. Lula, de 10% em 2003, e Dilma, de 11%. E Bolsonaro chega aos representativos 38% de rejeição do povo brasileiro. A insatisfação das pessoas está exatamente nos bombardeios diários de falas absurdas que não dialogam com a liturgia do cargo de presidente. Depois de toda a articulação do Bolsonaro com a Operação Lava Jato, que acompanhamos através dos vazamentos dos procuradores, nada mais natural para o presidente Bolsonaro manter o gênero do vão ter que me engolir diante das críticas que crescem com o seu despreparo. Bolsonaro acreditou, juntamente com o ministro Moro, que estavam acima da lei, que podiam tudo, inclusive, fazer da justiça um mero instrumento de luta política. Vivemos tempos de transformação e não temos mais que aguentar o tipo Quem manda sou eu. Olha, senador Humberto Costa, imagine numa sociedade civilizada, alguém ouvir de um presidente essa frase. Quem manda sou eu. Quem manda é o povo. Porque numa democracia, sua excelência e o povo é quem deve mandar. E os representantes do povo, todos eles juntos, é que constrói o vetor que vai definir o que será o nosso país e não a vontade imperativa de um único, de um único dirigente, de um único político que é o presidente, apesar da sua legitimidade. Mas foram eleitos 81 senadores e 513 deputados e que têm o direito de contrapor-se e de melhorar aquilo que foi feito. Imperativamente, não há espaço para quem manda sou eu. Isso é um atraso, isso é uma ruptura com uma compreensão mais profunda de democracia.